Receba as flores que eu te dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que eu te dou Rosas vermelhas com amor Amor que povo será seu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou te dar Receba as flores que eu te dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que eu te dou Rosas vermelhas com todo o meu amor E esse amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei